Boa noite a todos que acompanham a página de Olho São José. Estamos ao vivo aqui na rua Professor João da Costa Viana, bairro Cidade Jardim, São José dos Pinhais, onde cerca de uns 30, 40 minutos atrás um indivíduo foi executado com atiros e afacadas. Ele foi baleado e desfaqueado na rua, correu para o fundo dessa residência e acabou vindo a óbito. O Ciate e o médico estiveram aqui no local, mas nada pode ser feito. O rapaz identificado como John, o Igor, de 32 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito nos fundos dessa residência. A princípio ele foi baleado e desfaqueado na rua, correu para o interior da residência e acabou vindo a óbito. A polícia militar agora faz o isolamento até a chegada da inscrita e da INL, que vão fazer o recolhimento do corpo e na sequência da procedimento e nas investigações para apurar quem foi os autores desse crime aqui no bairro Cidade Jardim. Lembrando que cerca de duas ou três semanas atrás, uma quadra para cima aqui dessa mesma rua que a gente está, um outro rapaz foi baleado e agora de novo um outro indivíduo é baleado e desfaqueado e acaba vindo a óbito. Então a violência está grande na região e a autoria é desconhecida, mas tudo indica que esteja ligado ao crime organizado, esse tráfico de drogas que impera aqui na região. Valéria, o nome do Mano é John Igor de Menezes Silveira, de 32 anos. Acho que é esse o nome completo. Rosiane, boa noite. Luciana Ferreira, boa noite. O que aconteceu? Um rapaz foi morto a tiros e facadas aqui na rua Professor João da Costa Viana. Correu para os fundos dessa residência e acabou vindo a óbito. Val Santos, boa noite. Rosângela, o que acontece? Mais um homicídio em São José dos Pinhais. Cleiton, boa noite. Luciane, meus sentimentos. Luciana Ferreira, sabe informar no nome? É John Igor de Menezes da Silveira, de 32 anos. Vilma Cossiba, boa noite. Oswaldir, boa noite. Adriana, boa noite. Vardim está assistindo. Será que é morador da rua? Marta Campos, Carina Miranda, boa noite. Ainda não tem essa informação se ele mora aqui no bairro mesmo ou se estava aqui no bairro, né? Ainda não tem essa informação apenas. Mas acredita-se que seja, sim, morador aqui do bairro. Talvez não dessa rua, mas seja morador aqui do bairro. Anderson Wilson, boa noite. Qual é o bairro? Bairro Cidade Jardim. Rua Professor João da Costa Viana. Rua Professor João da Costa Viana, no bairro Cidade Jardim em São José dos Pinhais. Onde esse rapaz é identificado como John Igor Menezes da Silveira, de 32 anos. Acabou vindo a óbito. Após ser esfaqueado e baleado aqui na rua e correr para o interior dessa residência aqui. E acabou vindo a óbito, né? O Ciate e o médico vieram no local, mas nada pode ser feito. Ele acabou vindo a óbito. Rodrigo, boa noite. Daniel Oliveira. Qual o bairro? Bairro Cidade Jardim em São José dos Pinhais. Próximo aqui a... Fundos da distribuidora de bebida Hora... Hora Extra. Na distribuidora de bebida, né? Vem aos fundos aqui. Onde... Não foi aqui na distribuidora, né? Só para que fique claro, né? O rapaz foi baleado e esfaqueado na rua. Correu para o interior da residência. Que fica aos fundos dessa distribuidora. E... E acabou vindo a óbito. Só para que fique claro, ele não estava na distribuidora. Só estou dando como referência que é próximo aqui. Juliana Camargo. Qual o motivo de tanta covardia. Felizmente, é... Os caminhos, né? Os caminhos que as pessoas escolhem. Infelizmente, o crime organizado, cada vez mais... Está mais cruel e... E não perdoa, né? A justiça brasileira dá uma segunda chance, normalmente. Mas o crime organizado, ele não... Não dá a segunda chance, senão perdoa mesmo, né? Elcio, boa noite. Andréia Santos, boa noite. Daniele, boa noite. A gente vai gravar lá? Vamos ouvir ali o cabo da... Da PM que vai passar maiores informações. A gente vai se aproximar aqui. E aí, então, aqui a... Residência... A residência, né? A gente já vai ouvir aqui o cabo Anders da... Da PM, né? Ele vai ficar ali mesmo. Obrigado, Gil. Oi. Um pouquinho pro lado ali do cabo... Ai. Sua esforça? Deixa eu dar uma... E o senhor Dominguez, ajuda a Dominguez aqui, viu? Só um pouquinho aí, pessoal. A gente vai ouvir aqui. Mais claro, você já está com a mão cheia. Até que eu vou. Obrigado. O microfone... Melhor? Descendentes, voltamos ao vivo. Pode ser, pessoal. Vamos ouvir aqui o cabo Anderson. Cabo Anderson. Cabo Anderson, da Polícia Militar. Cabo, qual que é a informação a respeito desse homicídio aqui no município? Então, a informação que chegou, que um indivíduo passou de moto, né? Na frente da distribuidora, viu um grupo reunidos ali, né? E, nisso, esse indivíduo passou e retornou. Quando ele retornou, deve ter reconhecido a suposta vítima, desembarcou da moto e começou a efetuar disparo. Começou a efetuar disparo. O indivíduo, na intenção de fugir, adentrou ali a residência da distribuidora, né? E correu para o fundo de uma casa. E, nisso, o indivíduo, correndo atrás, efetou um disparo. Dentro da casa, ele ficou atuado. O autor efetuou vários disparos contra o mesmo. A vítima tinha mais testemunha lá dentro da casa, né? Visualizaram. O autor ainda foi até a cozinha, apanhou uma faca e começou a desferir golpes contra a vítima. Tá. Esses moradores da casa conhecem a vítima? O que mais eles disseram? O criminoso disse alguma coisa para eles ali, para eles se afastarem? Não conseguiram relatar nada, estão bem nervosos, né? Mas só que conseguiram visualizar, serviu tudo correndo na hora da situação. Só conseguiram visualizar que o autor voltou, além do disparo, voltou para a cozinha, apanhou a faca e efetou golpes contra a vítima. Eles conhecem a vítima? Não conhecem a vítima. Puxamos os nomes ali, deu passagem, né? O indivíduo já há 32 anos. Passagem por tráfico de drogas, receptação e posse legal de arma de fogo. Alguma informação do suspeito? Não, até agora em um momento, só que foi um indivíduo em uma motocicleta sem placas. Estava sozinho? Sozinho. Beleza, gente? Obrigado. Então, fica aí o registro aqui na página de Olhos de São José ao vivo para vocês, ouvir o cabo Anderson, né? Então, algum indivíduo aí que cometeu esse crime passou de motocicleta, né? A gente já tem essa informação. Passou de motocicleta. Já desferiu tiras aí contra esse rapaz. Ele tentou correr para o interior dessa residência ao fundo aqui. O autor dos disparos foi atrás, foi atrás aí dele. Ainda deu mais ainda disparos. Pegou uma faca da residência e esfaqueou ainda a vítima, né? Então, o indivíduo identificado como John... John Wigler de Menezes aí da Silveira, de 32 anos, que já consta com passagens aí pelo setor policial. Acabou... Vindo a óbito. Então, fica aí o registro da página de Olhos de São José e, na sequência, a gente atualiza a descrição para vocês. Boa noite, Nair Fuzado. Fuzinato. Elcio, boa noite. Oi, Andréia Santos. Fernando Moro. Então, na frente da casa da minha avó, Daiane falando ali, Carlos Camargo, boa noite. E Jacira, será que tem a ver com o caso que teve esses dias esses? Pois é, talvez não, né? Ou sim também, né? Uma situação meio ainda em andamento. Mas, o que sabe é que esse caboclo de moto passou, esse autor dos disparos passou, efetou aí disparos contra o rapaz que correu para o interior da residência. No interior da residência foram feitos ainda mais disparos contra a vítima, né? E, depois, pegou a faca e ainda efetou golpes de faca. Então, fica aí o registro da página de Olhos de São José. A gente vai fazer agora uma live lá pelo Instagram. Então, você que quiser acompanhar, a gente já vai para o Instagram. E, na sequência, a gente atualiza a descrição aqui com todas as informações para vocês e a postagem com foto. Eu, Olhos de São José. A notícia é onde ela acontece. Tchau, tchau. Tchau.